Homem-Aranha de Tobey Maguire finalmente aparece em Sina Vazada de Mórbius. Pois é, meu querido nerd, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Hoje a gente vai analisar essa Sina Vazada e, é claro, teorizar um pouquinho sobre ela. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal, porque, ó, diga-se de passagem, esse vídeo merece sim o seu like e a sua inscrição, porque ele vai explodir a cabeça de vocês. Mas e aí, já fez isso? Então agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! É, pelo que parece, o Tobey Maguire voltou a ser o assunto do momento. O cara tava sumido da mídia já tem alguns anos, só que, pelo que parece, agora ele voltou e voltou com tudo. Voltei! Voltei! E muito disso se deve, é claro, ao sucesso do Homem-Aranha de Tom Holland e também a possibilidade do ator retornar seu papel de Homem-Aranha graças ao multiverso que a Marvel vem criando atualmente. Então, te agradeço. A gente falou de um vídeo de ontem de alguns vazamentos que, infelizmente, eram fakes envolvendo o Homem-Aranha de Tobey e também o Morbius. Só que, pelo que parece, meu querido nerd, dessa vez o jogo virou pra gente e, finalmente, temos um vazamento oficial do filme solo do Morbius. E eu vou dizer um negócio aqui pra vocês, viu? Que vazamento incrível! É sério, nerd, esse vazamento é cabuloso e ainda apresenta pra gente o Homem-Aranha de Tobey Maguire atuando dentro do universo atual de filmes da Sony. Não me dê esperança. Bom, o vídeo em questão que estamos falando se trata da orquestra que está sendo realizada para compor a trilha sonora de Morbius. E que, por sinal, cara, tenho que comentar aqui com vocês que trilha sonora fera, viu? Morbius vai ter, de longe, uma das melhores trilhas sonoras que a Sony já produziu. E, cara, eu tô empolgado pra escutar, viu? Sério mesmo. Bom, como eu tava falando pra vocês, essa cena acabou sendo vazada durante a produção da trilha sonora de Morbius. E essa cena é vazada porque enquanto os músicos estão produzindo a trilha sonora, a gente consegue ver em um telão aparecendo algumas cenas que ainda não foram reveladas do filme do Morbius. E, ó, eu vou dizer um negócio aqui pra vocês. O cara que filmou esse vazamento, cara, ele praticamente filmou a orquestra toda dos caras porque o vídeo é muito grande mesmo. Bom trabalho! Só que o que interessa a gente mesmo acontece logo lá no começo, lá por volta dos 38 segundos. E se liga só no que acontece. Nessa parte do vídeo conseguimos ver um personagem escalando paredes e também se balançando numa espécie de cabo. Ô, pera aí, Rodrigo, cara, você só tá mostrando print, cara. O que eu quero ver mesmo é a cena. Você não falou que tem 10 mil horas de vídeo? Então por que você não mostra aí as cenas passando aí pra nós? Pois é, meu querido nerd, eu também queria mostrar as cenas aqui pra vocês, pra gente até mesmo poder conferir a trilha sonora de Morbius. Só que, cara, a Sony tá realmente bloqueando toda pessoa que compartilha esse vídeo, ela tá bloqueando. Então pra gente não correr risco de tomar um strike ou coisa do gênero, a gente só vai ficar nas screenshots, nos prints mesmo. Tá ok? O sistema é muito maior do que eu pensava. O sistema é f***. Mas aí que tá, né? Pra Sony tá tirando do ar todo mundo que compartilha esse vídeo, é porque tem coisa aí, viu? Eu tô achando que a gente tá encontrando uma coisa que não era pra gente ter encontrado ainda. Só acho, viu? Bom, como eu tava dizendo, nesse vídeo a gente consegue ver um ser se pinturando numa espécie de cabo e subindo em paredes. E é claro que seria lógico imaginar que esse ser que está aparecendo subindo em paredes e se pendurando em cabos é o próprio Morbius. Até porque Michael agora é literalmente um vampiro, então com certeza a super agilidade e coisas assim do gênero estão entre os superpoderes dele. Entretanto, é aquele negócio, né? Os fãs não querem que sejam Morbius, e sim que esse vídeo esteja revelando pra gente o primeiro vazamento real do Homem-Aranha dentro do universo da Sony. E não, eu não tô falando de qualquer Homem-Aranha, mas sim o Homem-Aranha de Tobey Maguire. O Homem-Aranha! Tá, Rodrigo, cara, eu até entendo que pode ser sim o Homem-Aranha, até porque os movimentos são muito parecidos e tudo mais, mas por que tem que ser o Homem-Aranha do Tobey? Não pode ser o do Tom Holland? Por que tem que ser o do Tobey? Hein? 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 Bom, de acordo com esse vazamento, Morbius se passa no mesmo universo que ocorre os acontecimentos do Homem-Aranha de Tobey. E que o Homem-Aranha que estamos vendo durante esse vídeo vazado não seria o Tom Holland justamente devido a alguns assuntos contratuais que a Sony tem com a Marvel Studios. Ah, e detalhe, meu querido nerd, se por acaso o Homem-Aranha de Tobey Maguire é que está nesse vídeo, isso significa que ele é sim o Spider principal da realidade do Morbius, e que ele também será o Spider principal do Venom de Tom Holland. Até porque Morbius e Venom se passam sim dentro do mesmo universo. Mas é claro que eu volto aqui a dizer que, cara, a possibilidade desse vídeo estar mostrando simplesmente o Morbius aparecendo em algumas cenas e tudo mais, e não o Homem-Aranha de Tobey, é sim muito alta. Mas mesmo assim, já vimos o Homem-Aranha de Tobey aparecendo no primeiro trailer de Morbius. Ou seja, a Sony já deu a sua primeira vacilada durante o lançamento do trailer do Morbius, na qual aparece o Tobey Maguire. Eu posso te dar um conselho? Hein? Tem que dar uma melhorada nessa parte do serviço. E pelo que parece, dessa vez, eles vacilaram de novo, mostrando dessa vez o Tobey Maguire em ação contra o Morbius. Tá bom, talvez nem em ação contra o Morbius, mas talvez pelo menos em alguma perseguição com ele. Tivemos notícias recentes afirmando que Tobey está em conversas com a Sony barra Marvel Studios para aparecer em Homem-Aranha 3 de Tom Holland, e não apenas isso, mas para voltar ao papel de Spider em um quarto filme solo. Então talvez a Sony esteja realmente querendo fazer isso. Eles primeiro estão criando uma estrutura para fazer com que o Homem-Aranha do Tobey faça seu retorno em Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2, depois mostrar ele também em uma aventura em Morbius, atuando como Homem-Aranha, e assim depois preparar ele para o seu filme solo, que seria Homem-Aranha 4. É, eu sei, eu sei, cara, talvez eu esteja só viajando, falando muita e muita besteira nesse vídeo, mas cara, pelo visto, as pistas que estão sendo lançadas para a gente a cada dia que passa, mostram para a gente que, cara, esses vão ser realmente os planos que a Sony tem com o Homem-Aranha de Tobey Maguire, e pelo que parece, esses planos só estão apenas no começo. Eles estão deixando a gente sonhar! Ah, e voltando a falar rapidamente dessa suposta cena de perseguição do Homem-Aranha e do Tobey com o Morbius, vamos teorizar do que pode estar acontecendo nessa cena. Bom, como eu estava dizendo para vocês, durante esse vídeo, realmente talvez a gente esteja vendo uma perseguição entre o Homem-Aranha de Tobey Maguire e também o Morbius. Mas por que será que o Homem-Aranha do Tobey está perseguindo o Morbius? O que será que o Morbius fez? Você merece! Eu comprei sorvete, irmão! Você merece! É bandido! Tchau, bandido! Bom, é bem lógico de se imaginar que talvez o vampiro esteja causando o caos na cidade, se alimentando de algumas pessoas. Sendo assim, o Homem-Aranha, nesse caso do Tobey, iria atrás desse ser que está devorando pessoas durante a noite. Lógico que eu imagino que talvez essa batalha não dure muito tempo e talvez até o Morbius dê uma bela de uma surra no Homem-Aranha. Ou talvez, quem sabe, nem seja assim. Até porque a gente vê no final lá do primeiro trailer do Morbius, ele com o vestimento de quem estava na cadeia. Então talvez a gente vá ter sim uma pequena batalha entre o Homem-Aranha de Tobey Maguire contra o Morbius e que ela aconteça pelo menos lá na metade do filme. Depois a gente vai voltar para toda a trama do Morbius e tudo mais, dele enfrentando o inimigo dele e tudo mais, essas coisas tudo. No final do filme, o Morbius vai derrotar aquele vilão dele lá e tudo mais e ele vai perceber que, cara, realmente não tem como ele voltar a ser uma pessoa normal. E quando ele perceber isso, eis que vai surgir o Homem-Aranha de Tobey Maguire para lutar contra o Morbius e, enfim, colocar ele na prisão. Óbvio que eu acho que se por acaso houver uma luta entre o Homem-Aranha e o Morbius no final do filme, ela vai ser bem básica, só mesmo para ela colocar o Morbius na cadeia e tudo mais e já era. Então eu acredito que se por acaso essa cena esteja mostrando uma luta entre o Homem-Aranha do Tobey e o Morbius, ela vai acontecer lá para a metade do filme e aí sim ela vai ser um pouquinho mais desenvolvida. É claro que eu ainda quero saber o que você acha desse vídeo vazado. Você acha que quem está aparecendo nesse vídeo é só o Morbius se pendurando em cabos e subindo em paredes? Ou que, na verdade, isso se trata da primeira aparição do Homem-Aranha de Tobey Maguire retornando aos cinemas? Deixa a sua opinião sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Se curtiu esse vídeo, meu querido nerd, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Ah, e aproveitem também e passem lá no canal do meu amigo Nicolas Duarimac HD. Foi ele que me ajudou na pesquisa para fazer esse vídeo e tudo mais, então visite o canal dele. Demorou? Vai estar com o link aqui na descrição. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!